O sol tá se poma, a noite chegando, preparado pro plano Hoje eu vou insano, pô tem melhor pano, fluxo começando Tia do dogão, tia do dogão, esmano da adega que fornece os copão Na vinha de shortinho, descendo até o chão, esmano no modão Começou o bailão, começou o bailão, começou o bailão Desce, desce, desce sua vão, sobe sua vão, comechou o bailão Comechou o bailão, desce sua vão, sobe sua vão, comechou o bailão Comechou o bailão DJ Pessoa, mais uma explosão, mais uma explosão, mais uma explosão O sol tá se poma, a noite chegando, preparado pro plano Hoje eu vou insano, pô tem melhor pano, fluxo começando Tia do dogão, tia do dogão, esmano da adega que fornece os copão Na vinha de shortinho, descendo até o chão, esmano no modão Comechou o bailão, comechou o bailão Desce, desce, desce sua vão, sobe sua vão, comechou o bailão Desce, desce sua vão, sobe sua vão, comechou o bailão Comechou o bailão DJ Pessoa, mais uma explosão, mais uma explosão, mais uma explosão Deus botou a mão